Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura Drops. Está aberta para visitação até o dia 27 de março, no Espaço Cultural Correios, a exposição Projeto Naves Poéticas, de Fábio André Heimer. São 20 esculturas tridimensionais moldando formas e luzes. O Projeto Naves Poéticas... É resultado de uma interação entre elementos do design, especialmente da metodologia de projeto de produto, com o processo criativo das artes visuais. Ele ocorre, essa exposição, enquanto uma retomada deste projeto, que foi lançado na primeira vez, no primeiro momento, em 2015, e que agora dou uma continuidade, dou uma atualizada, sempre observando estes elementos, me apropriando, continuo me apropriando dos elementos do design, e a exposição tem como principal produto final as naves poéticas, como vocês podem ver aqui, que são objetos de acrílico com corte a laser, e usam tecnologia de LED, as lâmpadas de LED. Ela tem um apelo estético que proporciona ser elemento de projeto de paisagismo, por exemplo. Ela tem uma interação, ela tem uma visibilidade que tem essa característica mais estética, digamos assim.